Oi lindonas, tudo bem com vocês? Hoje eu trago uma receitinha potente, perfeita pra você que faz uso de química, pois ela hidrata, nutre, dá força e resistência aos fios Essa receita é uma das minhas favoritas Eu sempre estou fazendo essa receita no meu pós-química Então antes de irmos ao vídeo, já vai deixando o like, se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrita, já aproveita e ativa o sininho de notificação pra você ficar por dentro de tudo que rola por aqui Então agora, bora conferir o vídeo Você vai precisar de uma máscara de reconstrução de sua preferência Eu estou usando a da Scala Caju e Murumuru Eu amo o resultado dela, é aquela máscara baratinha e potente Vamos adicionar uma colher de óleo de coco Ele hidrata, nutre, trata os cabelos ressecados e seco Vamos adicionar também uma colher de queratina líquida Eu estou usando a ampola Ela é bem baratinha e dá um resultado incrível E vocês encontram essas ampolas em farmácia e lojas de cosméticos E antes de fazer a aplicação, você vai lavar o seu cabelo com shampoo Vai deixar ele bem limpinho para retirar toda a oleosidade, aquela impureza do cabelo Em seguida, aplique comprimento, pontas Você pode levar aí até próximo à raiz Pra tratar os cabelinhos novos que vão nascendo Para tratar também o frizz, aquele cabelo ressecado E esse tratamento é perfeito para você que está aí com os cabelos fracos Quebradiço, elástico, seco, espigado Pois ela age profundamente nos fios, tratando e dando vida Assim que aplicar, coloque uma touca, deixe agindo ali por 20 minutos Depois enxago e condicione E o resultado, lindonas, é um cabelo muito mais forte Resistente, encorpado, hidratado Com muito brilho e balanço Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Então se você gostou, já deixa o like Porque o seu like ajuda muito na divulgação do vídeo E também do canal Um mega beijo e até o próximo vídeo Tchau! Tchau!